Gabriel Pereira, César Alves, Cleberian, Aguinaldo Pereira, Cleberia, Greice Barra, Vitor Rodrigues, Saia, Rodolfo Garcia, Greice Barra. Categoria, eu acho que menopressa, categoria pesado, adulto, Gerson Lúcia Almeida, Cássio Lisboa Júnior, Ricardo Ferreira Evangelista, João Gustavo Zeperino, Daniel Fille, Sanderson Dantas, Rodolfo Vieira, Arimar Neves Neto, Leonardo Pires Nogueira, Categoria, categoria pesado, masculino, preto, adulto. Bate na perna, tá aqui, vai que vai ganhar os pontos, bate, isso, vai, vai, E aí, dois pontos, pô! Não dá uma nota aqui! Masculino, preta, apurto, a discurinha do meu pesado, Galdemir Zidacil, a divina Greice Barra, Eduardo Nunes, a divina Frontline, Nilson Ricardo Barra, a divina Nova Leão, Felipe Simão, a divina Greice Barra, Fernandaoln, a divina bem gostosa do monselho de Jesus, Lanara sapraismosa, Eduardo Nunes, a divina Greice, Boaíde, Draco, a divina orgulha, João dechedo, Perreste, . 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 Tá bom! Só pra não ser raiz barro, cara. Mas a gente vai descer, cara. Por lá, por debaixo do balão pra passar na boa. Tem 4 minutos, tem que... Essa veio é aí. Essa veio é aí. Não dá a vassadinha dele. Fazio, ó. Tentei que bola é a boboa. Aqui está caminhando, vem da luta. Mostra ele. Aqui, aqui, aqui é boa. Está indo mais a lua. Calma, está devagar. Quase tá parado. Tem um solto aqui. Descendeu todas. Bora, Tanquinho. Vamos devolver o Tanquinho. Tem seis minutos. Vem, Tanquinho. Faltou quatro. Ajeitei. 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 Conceita. Então, ajeitei. Vamos lá. Aspa de bacana final! Aspa de bacana final! Vamos, Danquinha! Vamos, Danquinha! Bom campeão! Oê! Jornal da Jornal Paz do Nascimento! Jornal da Jornal Paz do Nascimento ! Jornal da Jornal Paz do Nascimento ! Braza! Vem cá, ele vai ficar no barato! É o que eu vou aqui para mim! Anderson, Márcio Macedo, Não tem que subir o tanquinho. Não tem que subir o tanquinho, não tem que subir o tanquinho. Não tem que subir o tanquinho, não tem que subir o tanquinho. Não tem que subir o tanquinho, não tem que subir o tanquinho. Não tem que subir o tanquinho, não tem que subir o tanquinho. Não tem que subir o tanquinho, não tem que subir o tanquinho. Não tem que subir o tanquinho, não tem que subir o tanquinho. Não tem que subir o tanquinho. Não tem que subir o tanquinho.